Gente, essa modelagem, ela é bem tranquila de fazer, fiz aí o passo a passo bem explicadinho pra vocês. E é uma modelagem, assim, super versátil, a gente pode fazer esse short pra sair, pra tomar aquele sorvetinho à tarde, pra ir à praia, mas também essa modelagem, ela serve pra fazer pijama, é, se você quiser fazer um shortinho boxer pra pijama, também vai ficar super lindo, tá? Esse que eu vou fazer agora, eu vou fazer em malha. Essa modelagem, apesar de ter sido com medidas pra tecido plano, ela pode ser aproveitada também em malha que não tenha muita elasticidade. Só em lycra que não vai ficar muito bom, porque a lycra, ela tem muita elasticidade, aí vai ficar muito grande. Eu vou usar essa viscolaicra aqui, olha, ela é bem encorpadinha, bem grossinha, estradinha. Então, quem quiser trabalhar com malha, trabalha com malha, quem quiser trabalhar com tecido plano, pode usar. Pode fazer de viscose, de scrap, de cetim, se você quiser um shortinho, assim, mais social, assim, pra sair, você pode fazer um tecido mais nobre, que vai ficar muito lindo, pode fazer em tricoline, em linho, em cambraia, qualquer tecido vai ficar bom pra esse shortinho. Só lembrando, hein? Cuidado com os tecidos muito transparentes, porque aí você vai ter que forrar o seu short. Quem não assistiu ainda o vídeo da modelagem, vai aparecer o link agora pra vocês assistirem, o passo a passo tá bem explicadinho. E já, se gostaram desse vídeo, já clica aí em gostei pra mim e compartilha, assim, em todas as redes sociais de vocês, pra que mais pessoas possam acompanhar aqui os conteúdos que eu trago no meu canal aqui no YouTube, tá bom? Então, pra um tecido de um metro e quarenta de largura, eu gastei sessenta centímetros. Essa minha malha é bem larga, então eu dobrei aí como se ela tivesse só um metro e quarenta de largura, porque normalmente a maioria dos tecidos é com e quarenta, né? Posicionei as partes do molde sobre o tecido. É importantíssimo a gente conferir o sentido do fio. Então, com o molde sobre o tecido, a gente vai colocar a fita métrica dessa forma. Da dobra do tecido até aí a linha da marcação do fio do tecido no molde, em cima e embaixo tem que ter a mesma largura, a mesma distância, aliás. E a mesma coisa eu vou fazer com todas as partes do molde pra conferir o fio do tecido. Eu vou deixar um centímetro de margem de costura em todo o contorno do molde. E essa parte aí arredondada e a parte da lateral, eu vou fazer um acabamento com viés. E pra dar aquela cara de roupa de loja pro nosso shortinho, eu vou fazer esse acabamento com viés de aparelho. Gente, ninguém vai falar que foi feito em casa, hein? Pode fazer com esse aparelho, que ele é muito bom. Esse aí é o de trinta milímetros, que a gente corta uma tira de três centímetros. Tira reta mesmo, não precisa ser enviesada. E coloca nele e bate o viés. Vocês vão ver agora, na hora da costura, como é fácil usar esse aparelho. E aqui no meu canal também eu tenho um vídeo, tá? Ensinando usar o aparelho de viés. Esse mesmo aparelho eu uso pra bater viés de malha e viés de tecido. Na minha máquina reta caseira mesmo. Então, eu tô com as partes cortadas. É importante, gente, quando vai trabalhar com tecido listrado, observar que uma parte do molde, as listras, tem que dar continuidade à outra parte, tá? Senão fica muito feia a roupa. E essa lateralzinha aí, olha, eu fiz com as listras em pé, pra dar um diferencialzinho nessa parte da lateral. O cos eu cortei na tira, com as listras deitadas. E esse aí é o viés, tá vendo? Eu cortei as tiras retas de três centímetros pra colocar aí nesse aparelho. Eu vou começar a costura unindo a parte das costas pelo gancho e a parte da frente pelo gancho também. Direto no overlock, porque eu tô trabalhando com malha. Quem trabalhar com tecido plano, bate na máquina reta, depois faz o acabamento com overlock ou zigue-zague. Agora vai uma super dica de amiga aí. Se o pezinho, o calcador da sua máquina tiver essa fendazinha no meio da frente, você pega uma fita durex, uma fita isolante, uma fitazinha, ó, cola aí, tampando essa abertura do meio da frente dela, pra que o viés, na hora que você for costurar, ele não fique subindo. Porque se a gente não colocar essa fitinha aí no meio da frente, o viés vai ficar subindo aí e vai dar defeito. Usa a pinça da overlock pra enfiar a pontinha do tecido pra começar. Vocês estão vendo que eu dou uma segurada lá na ponta do viés pra ajudar um pouquinho, assim, na tensão, mas não pode puxar muito, não, porque senão o tecido, ele vai franzir. A costura, ela fica assim, ó, bem na beiradinha da dobra do viés. Esse aparelho, ele faz duas dobras, tá? No lado direito e uma do lado avesso. Eu bati viés também nessa barra aí da faixinha da lateral e passei a overlock pra dar o acabamento. Aí, eu peguei o short, que já tá todo com viés no contorno dele, e fui alfinetando aí por cima. Observe bem qual é a posição que vai começar a aplicação dessa faixinha na lateral, pra não ficar assim, fora da marcação que foi feita no molde. E também, né, que os dois lados fiquem sempre na mesma altura. Observe isso, que às vezes a gente esquece e tal. Vai ver, um ficou mais pra cima, outro ficou mais pra baixo, aí tem que desmanchar, tem que fazer de novo. Aí, é só ir aí, ó, alfinetando. O pessoal que tá começando agora, quer fazer esse short, que ele é fácil de fazer, mas assim, essa parte é um pouquinho mais delicada, vou dizer assim, aí vocês alfinetam e dão uma alinhavada, porque aí ajuda a firmar melhor e na hora da costura, você não vai ter dificuldade nenhuma. Olha, pelo avesso, essa parte aí da overlock, olha, ela fica exatamente onde terminou ali a aplicação do viés. Essa costura, ela vai ficar aí na beiradinha do viés, tá, gente? Esse viés, nessa parte aí que a gente aplica, essa lateral, ele fica com duas costuras. A costura que foi batido o viés, que fica mais pro lado de dentro da peça, e essa daí de prender a lateralzinha, que fica na beiradinha do lado de fora do viés. Olha, tá vendo? Fica com duas costuras aí na lateral. Ficou pronto, olha como é que fica a lateral, tá vendo? Toda bonitinha. Por dentro e por fora. Agora, eu vou unir frente e costas com a costura aí no meio da perna, aí no gancho, né? Gancho da frente com gancho das costas. Eu vou primeiro na máquina reta, vou dar um retrocesso aí pra firmar bem esse viés. Depois, eu vou lá pro overlock fazer o acabamento. Mesmo sendo malha, faz assim, porque aí fica mais reforçado. Eu peguei o cos, uni as duas pontas dele e dobrei com o avesso pra dentro, olha, embutindo aí a costura, tá vendo? E eu vou bater uma costura nesse cos, deixando só uma abertura que seja o suficiente pra enfiar o elástico. O elástico, eu tô usando um elástico aí de quatro centímetros, Então, com um grampo de cabelo mesmo, eu vou enfiando esse elástico dentro desse círculo aí, que é a tira do cos. Na hora que sair lá, a gente vai pegar as duas pontas do elástico, vai unir na máquina reta pra ficar bem firme. Vai acertar aí a costura dele aí junto com a costura do cos, alfinetar. E vamos dividir esse cos em quatro partes. Meio da frente, meio das costas e as duas laterais. E colocá-lo aí no short, frente com frente, lado com lado. Aí, você vai esticando bem assim o cos, pra que o franzido, ele fique todo distribuído da mesma forma, no todo o contorno aí do cos, tá? Aí, vai alfinetando bem certinho. Os lados que você marcou no cos, com os lados do short, o meio da frente, com o meio da frente, o meio das costas, com o meio das costas. Feito isso, tudo alfinetadinho, é só ir pra máquina costurar. Eu fui direto aí na máquina do overlock. Mas, se você quiser ir primeiro na máquina reta, pra depois ir pra overlock, facilita, sabe? Eu acho que vai facilitar um pouquinho mais pro pessoal que é iniciante fazer isso. Porque na máquina doméstica, é mais fácil da gente trabalhar, né? Máquina doméstica, falando doméstica assim, mas pode ser a reta industrial, ou pode ser a doméstica mesmo, tá? Aí, depois vem pra overlock e faz aí o acabamento. Mesmo sendo malha. Agora, tecido plano tem, de qualquer forma, né? A gente bate a costura lá na máquina reta e depois vem fazer o acabamento no overlock. Aí, vem com calma, vem puxando, tá? Puxa bem. Cuidado aí na hora de costurar pra overlock não cortar o tecido. Aí, depois que eu prendi o cos na cintura do short, eu bati uma costura bem na metade aí, ó, dele. Aí, eu pude me guiar aí pela linha, pela listra da estampa, né? Mas, se você não tiver muita direção ainda, e o seu tecido não te der essa chance aí de seguir a listra, você faz uma listra com giz, né? E vem costurando por cima. Olha como é que ficou. Ficou tão bonitinho, né, gente? Tá prontinho. Ele é bem fácil de costurar. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, não se esqueçam, viu? Clica no gostei pra mim e compartilhe em todas as redes sociais. Esse short, ele é um short, assim, que pro verão, assim, é uma peça muito usável. Tá super em alta esse estilo esportivo, né? Então, pode fazer, como eu falei com vocês no início do vídeo, em tecidos de mar, em tecidos, assim, mais socialzinho, pra fazer aquele estilo esporte fino, sabe? Aí, vai depender do gosto, do estilo de cada um, como é que você gosta de usar essa peça. Mas o que importa é que vocês façam de vocês e usem a hashtag Costurei com Céli Ávila no Instagram, que eu quero curtir, hein? Um beijo e obrigado pela participação de vocês.